Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um seu rumo comigo pra ir no shopping Vou gravar pra vocês O Beto tá dormindo aqui no sofá Tá passando o show da Luna E é isso Eu vou tomar um banho agora Vou, né, dar um jeito nessa cara Que tá só por Deus É isso, continua assistindo o vídeo E roda a vinheta Olha quem acordou E fez a mamãe tomar banho rapidão Famoso banho feijoada Né, meu filho? Ó, gente, coloquei uma roupa aqui Meu, eu sempre coloco essa calça Porque eu perdi minhas calças Vocês acreditam? Não que eu perdi que não serve Eu perdi que não tá na minha casa, entendeu? Ou eu não tinha Porque as que tem aí, eu tô com uma Mas ela tá rasgada aqui No negócio E eu não consigo usar ela E aí eu tenho uma preta que tá desbotada E a preta, a preta E a branca Aí eu sempre coloco essa Todo mundo tem a sua calça, né, gente? Essa aqui é a minha calça Minha calça favorita Aí no pé No pé eu não sei se eu coloco Esse búfalo aqui da Sal Aí ele é lindo, olha Ele tem uns detalhes dourados Eu não achava esse tênis bonito, gente Mas aí eu vi esse aqui Esse modelo Eu me apaixonei Aí eu não sei se eu Medo saltinho Também Que os dois, na verdade, tipo São mais ou menos do mesmo tamanho Né? Só que eu não sei se eu coloco a bota preta Esse coturnozinho aqui Ou se eu coloco o tênis Esse Ou se eu coloco, tipo Meu mizuno Mas não, não quero colocar mizuno não Porque ele tá muito sujo, olha Um dia eu vou mostrar pra vocês Os meus sapatos Tem esse aqui também Não sei qual que eu coloco E agora Esse arruma é bem realzão mesmo, gente Vamos, filho Se arruma assim com a mãe Não, gente Esse pé Olha De quem que é esse cabelo preto? De quem será? Olha esse pé, gente Vocês tem o pé desse em casa? Não, você quer dele Vamos lá, tá rapidão Agora Eu lavei meu rosto com esse Sabonete aqui Da La Roche Tá? E agora Vamos pros trabalhos Vou prender meu cabelo Eu ia lavar meu cabelo Mas Se eu fosse lavar Ia demorar muito Eu não sei se vocês perceberam Mas eu tô meio corrida Nossa senhora Comendo no banheiro Vou usar O serum Da Max Love Primeiro Não pode encostar esse negócio na pele, tá? Faz o que eu digo Não faz o que eu faço Dei o vizinho Faz a de pele Eu mostrei Eu mostrei lá no Instagram E também no vlog, né? Agora Pincelzinho Chanfradinho Meu coisa de sobrancelha Eu antes usava a cor mais escura Agora eu tô usando esse aqui Por que, gente? Esse aqui já tá acabando Entendeu? Eu não gasto ela Por que que você não comprar Outro trio de sobrancelhas, Andressa? Mano, não sei Quando eu fui pra comprar Não tinha, hein? Mas eu já vou tentar comprar A gente vai dar uma voltinha no shopping Que aí, gente Tem que dar uma volta Porque senão, mano A gente fica louca em casa Esse pincel ali Deixa bem marcadinho Bem certinho Mas também demora Pra passar com ele Misericórdia Vou pegar o outro, eu acho Não, aí tem uma pessoa Me chamando ali, ó Esse barulhinho que ele faz, gente Ele só faz quando ele quer Por incrível que pareça Né, amor? Uhum Ele só faz quando ele quer A gente já perguntou no médico e tal Claro que era normal A gente achava que era resto de De parto no começo, mas Depois ele começou a fazer Tipo, só quando ele queria Quando ele quer chamar atenção, entendeu? Ele começa Muito? Deixa eu ver Nossa Deixa eu mostrar pra vocês Gente, essa calda é horrível Pampers Mas é a Super É a vermelha É super sec Gente, ela é péssima Esses dias o Bernardo fez cocô no sofá No sofá Desculpa Corretivo Pro HD Da Vivi Minha cor é a 04 Eu amo escritivo Tá aqui Uma subucela Uma coisa que eu aprendi Na maternidade É que bebê Odeia Coisas fora da rotina Tipo que nem agora O banho que a gente deu nele Ele não tá acostumado A tomar banho nessa hora Por isso que ele tá puto da vida Porque geralmente Ele gosta de tomar banho Agora coisas fora da rotina Ele não gosta Bebês São Previsíveis Querem que a gente seja Previsível também Entendeu Passei o pó E acho que eu vou dar de mamar pra ele Pra ele se acalmar Porque Vou dar de mamar pra ele Pra ele se acalmar, né Ah, eu passei esse pó aqui, ó Pó banana Vou pentear meu cabelo agora Eu soltei aqui Ó, meu cabelo tá com um nó aqui, gente Pelo amor de Deus Vamos lá Tem roupa minha lá na minha mãe Eu acho que eu vou trocar de roupa lá Se eu vou achar ela mais bonita Porque eu não tô gostando muito dessa roupa Na verdade, tá jaqueta, sabe E esse top Meu peito tá muito grande Por causa do leite Então ele fica pequeno Entendeu? Isso que é foda Ó, meu cabelo tá assim Vou passar um olhinho Vou usar esse aqui Nem consegui continuar a maquiagem com vocês, né Mas Tudo bem É o que eu uso sempre, tá Ó, esse olhinho aqui é da Alizan Água micelar Ele é bem bom Ai, ele é bem cheiroso também Vou passar só umas pontinhas Aqui o cabelo É Queria colocar um colar Mas não vou pôr Porque eu não consigo colocar com essa unha Ah, eu vou usar esse aqui Só uma espirradinha Esse aqui é o Nina Da Nina Rich É o Luna, tá Pra quem pergunta Ele é muito bom É, o Luna mesmo É maravilhoso Só uma coisinha aqui Um aqui Um aqui Acho que só Vou usar pra vocês a roupa Mas a gente ainda vai passar na minha mãe Provavelmente eu vou Trocar Porque eu não gostei muito Dodorante, né Não pode esquecer Esse aqui tá acabando já Bem linda Passando Ih, acabou Ai, que legal Eu passei em um lado E no outro Não tem mais pra passar Ai, que demais Gente Vou ter que comprar A roupa bem basiquinha Eu tenho que ser básica E tenho que usar roupas mais decotadas Pra poder dar de mamãe Então Entendeu? Tem que ser tudo estratégico Ó E a roupa ficou assim Porque a gente ficou assim Agora eu vou arrumar a bolsa do Bernardo Pra gente ir Porque eu Tadinho O bichinho tá aqui, ó Com fome Ó Pra mim E é isso Peraí Vou arrumar a bolsa Neguinhas Tanto chororó Pra isso aqui, ó Tá portado Ó isso Nem mamou, gente Dormiu Enfim Agora eu vou ver Alguma outra roupa Pra mim usar E gente Olha, minha mãe Como ela tá gata Olha como ela tá linda Amei Quem lembra desse vestido? Eu falei pra ele Esse vestido Ele chama gravidez Ai, meu Deus Já vou tirar Vou pôr o Bernardo no sofá E vou lá em cima Ver alguma roupa Pra mim Esse arrumei comigo Bem realzão Pra vocês Pra vocês verem Como que é Se arrumar com um bebê pequeno B tá aqui Lindo Já mamou E ó Tem esse body aqui Nossa, gente Que quando eu saí Eu usava muito ele, ó Aqui ele é Dá um nozinho Mas ele é de alcinha normal E é o Felipe Que tá fazendo esse barulho Camópsis Desgraçado Ó Ou esse aqui Branco Eu vou pôr o primeiro branco Mas eu acho que eu vou usar Mais desse Mas eu vou pôr esse Pra vocês verem também Como que vai ficar Né, filho? Gente, olha o body dele Que eu coloquei Eu não, né O Felipe Eu amo a mamãe Você ama a mamãe, filho? É, você ama a mamãe, bebê? Neguinhas O branco não vai rolar de pôr Porque ele ficou Indecente Porque o bojo tá todo Negoçado aqui, ó E aí eu tentei descoisar, ó E não consegui Aí ficou a pressa no meu peito Depois ficou mais paciência Eu vou arrumar ele Ó, aí eu coloquei o preto Que o bojo também Ai, tem que arrumar o bojo aqui Peraí Ó, eu arrumei o bojo aqui E ele ficou Nossa, a gente Faltou uma tatuagem aqui, né? Falo sério Bom Ó, o lookinho É esse aqui hoje Acho que eu nem vou pôr a jaqueta Porque nem tá tão frio Ah, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo pra mim E neguinhas Acho que foi esse vídeo Acho que eu já posso encerrar Foi esse um Se arrume comigo Meio diferente Pra vocês verem como que é Se arrumar com o bebê em casa Então já clica no gostei pra mim Se você gostou desse vídeo Se você gosta de vídeo assim Vida real mesmo Porque esse foi super realzão Então se você gosta Já comenta aí embaixo Já deixa o like pra mim Me segue lá no Insta Eu vou deixar passando aqui na tela E é isso Acompanha aí os vídeos no canal Porque tem vídeo de segunda a sexta, tá bom? Todo dia eu tô aqui com vocês E é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau